Para solicitar o registro de um veículo zero quilômetro, inicialmente você precisa acessar o portal do Detran, selecionar a opção registro de veículo zero quilômetro, clicando em acesse o serviço. Na próxima página é só clicar em faça pela internet. Feito isso, é só digitar o CPF do proprietário do veículo ou CNPJ em caso de pessoa jurídica, conforme foi faturada a nota fiscal de venda ou revenda, a nota fiscal emitida em seu nome. Logo abaixo, vamos digitar o código do chassi, que é possível ser localizado na nota fiscal. Preenchido esses campos, é só fazer a verificação de segurança, não só um robô, e clicar em avançar. Na próxima tela, basta preencher o formulário eletrônico com os dados aqui solicitados. São dados pessoais, o preenchimento é simples. Apenas alguns campos eu quero destacar. Número da nota fiscal. No caso, é da nota fiscal de revenda, faturada pela concessionária, onde foi realizada a compra para o seu CPF. A nota fiscal emitida no seu nome. O número da nota fiscal é esse aqui. Data da nota fiscal. É a data de emissão do documento. Você vai localizar esse campo. E valor da nota fiscal, localizado aqui. Chave de acesso da nota fiscal eletrônica. É toda essa numeração, aqui no alto. Na sequência, categoria do veículo. Se o seu veículo é para o seu uso pessoal, não é para transporte remunerado, você deve selecionar a categoria particular. Placa, clicando nessa aba, vai abrir o menu suspenso com 20 opções de placas para escolha. Basta selecionar a placa escolhida. É muito importante que você anote essa placa que você escolheu. Você vai precisar dela para consultar o andamento da solicitação. Abaixo, mais alguns campos. É bem tranquilo. São os dados residenciais. Mais abaixo, informações do pagamento da taxa de primeiro registro. Temos aqui duas opções. Essa parte aqui, de autenticação digital. E essa outra, para preencher esses campos. Então, você não precisa preencher as duas. É uma ou outra. Essa opção de autenticação digital, nós vamos deixar. Pois tem um padrão próprio de preenchimento. Se não for preenchido adequadamente, o sistema recusa. Nós vamos optar por essa outra opção, por ser mais simples. E como preencher esses campos? Código do banco é o código. É o número do banco onde foi realizado o pagamento. No caso, esse pagamento foi realizado em casa lotérica. O sistema bancário é da Caixa Eletrônica Federal. Nesse caso, o código do banco é 104. Data contábil é a data em que foi realizado o pagamento. E nesse o Prodesp é esse número aqui. Fica, geralmente, próximo à descrição do tipo de serviço, do código de serviço solicitado. Preenchido esses campos, agora é hora do envio da documentação. Mais abaixo, vamos carregar os arquivos, fazer o envio das imagens, imagens da documentação. O primeiro documento é o comprovante de endereço. Lembrando que a emissão desse documento não pode ser superior a 90 dias, 3 meses. E se por acaso você não tiver comprovante de endereço em seu nome, na descrição eu deixei uma declaração de residência. Você pode imprimir, preencher, assinar e juntar ao comprovante de residência. Depois, nós vamos enviar o decalque do número do chassi. Se você não sabe o que é o decalque ou não sabe como extrair, eu vou deixar na descrição um link mostrando como fazer. Chegou o momento das notas fiscais. Esse momento exige bastante atenção. Nota fiscal do fabricante e da revenda, se for o caso. Nota fiscal do fabricante é a nota fiscal emitida do CNPJ do fabricante para o CNPJ da revendedora. Agora, se você comprou o veículo direto do fabricante, essa será a nota que você deverá anexar. Agora, se você comprou de uma revendedora, de uma concessionária, Nesse caso, além da nota do fabricante, nota emitida para o CNPJ da concessionária, nesse campo, você deve juntar a nota fiscal de revenda, a nota fiscal emitida da concessionária, direto para o seu CPF. Agora, se esse veículo circulou entre concessionárias do mesmo grupo, entre concessionária matriz e suas filiais, você precisa juntar todas as notas fiscais intermediárias de maneira sequencial. As notas de toda a movimentação do veículo entre as concessionárias, que houve antes da venda do veículo ao consumidor final, ou seja, toda a movimentação do veículo entre concessionárias até você comprar o veículo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, inclusive sobre como juntar essas notas de maneira sequencial em um único arquivo para fazer o envio. Ficando pronto, deixo na descrição. Próximo documento, documento de identificação pessoal. Nesse caso, eu vou juntar a carteira de habilitação. Depois, CPF. No caso do CPF, eu vou enviar novamente a carteira de habilitação. Porém, para que o sistema aceite o envio de um mesmo arquivo, é necessário fazer uma cópia, que gere um arquivo de nome diferente. No caso, ficou documento de identificação, cópia. Você não pode só renomear o arquivo. Precisam existir esses dois arquivos. Um destinado ao documento de identificação e outro destinado a ser enviado como CPF. Senão, dá erro na hora do envio. Concluído o carregamento dos arquivos, vamos rolar a página mais abaixo, onde vamos clicar em Avançar. Na próxima página, basta conferir as informações registradas. Estando tudo correto, é só clicar em Confirmar. Agora, é só aguardar. É só acompanhar o andamento da solicitação. Quero reforçar mais uma vez, algo muito importante. Você deve anotar a placa que você escolheu. Pois, para acompanhar essa solicitação, será necessário informar essa placa escolhida e o seu CPF. O tempo estimado para a resposta do DETRAN é de 3 dias úteis. Esse primeiro envio, o DETRAN vai reprovar. Não pela falta de documentos, ou que algum documento tenha sido enviado incorretamente. Mas é um procedimento padrão. Então, a reprova será pela falta do pagamento do IPVA. Em razão disso, o DETRAN enviará um boleto para o pagamento, o qual deve ser pago. E realizado o pagamento, você deve enviar o comprovante. Mas isso, essa sequência da solicitação, vai ficar para um próximo vídeo, senão esse vídeo fica muito longo. O vídeo de hoje termina por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Um forte abraço e até uma próxima.